Estamos aqui em frente ao Banco Itaú, ó, o Banco Itaú está logo aqui, uma ferventina horrível, em pleno centro da cidade, inclusive está sujando as paredes, a nossa reportagem foi chamada aqui, a este local, aqui na avenida Ageno Araújo, veja que horror, isso aqui é no centro da cidade da cidade de Iguatú? É, a galeria aqui, que esgotou a fossa e esgotou aí. Como é o nome da senhora? Nena. Segundo informações, foi uma fossa desgotada, podre, podre, podre aqui no centro da cidade, olha só, quais serão as providências que serão tomadas aqui, cidadão, a respeito desse assunto aí, no centro da cidade? Pai, não, vamos passar aqui, vamos dar um prazo de duas horas para ele resolver isso aqui, então ele vai ser multado. Então, vai dar um prazo de duas horas para que ele possa resolver, né? Vamos encontrar o proprietário aqui. Veja aí como é que ficou o portão, todo mundo que passa aqui, a ferventina horrível, todo mundo tampando o nariz, não tem que aguentar, já começaram a providenciar ali a limpeza, já tem um cidadão agora que começou a limpar, olha. E aí 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 E aí